Fala galera aí, curtindo o canal do Leão, já deu aquela moral? www.mauroleão.com.br Pô, vem, se inscreve, participa, conta com a força de vocês aí, dá seu like, toca no sininho, vamos fazer o canal crescer, beleza? Nessa pandemia aí eu tô precisando da força de vocês, tá bom? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robimar Automóveis, Estrada Intendente de Magalhães, 1185 na Vila Volqueira ou então ligue 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Pô galera, tô na bronca, quero, o Botafogo podia ter saído de Londrina com uma vitória expressiva, pô, vencia por 2x1 até os 42 minutos do segundo tempo, aí deu uma bobeira, o Londrina empatou o jogo 2x2, pô, não achei justo, o Botafogo merecia sair com essa vitória, mas pô, o Botafogo tem essa acima de tomar gols no fim, né? Impressionante. Mas a situação do Botafogo não está tão ruim, pelo contrário, tá? Uma situação até bem razoável na segunda divisão. Com o jogo de hoje, o Botafogo soma 8 pontos e é o terceiro colocado. Tá lá na zona de acesso, né? Tá ali no G4 da segunda onda. E, pô, mas tem que se cuidar mais, o Botafogo vacila muito, uma desatenção impressionante. Impressionante, o que o Cano falou, pô, a gente estava bem com a vitória já quase que de garantida, 42 minutos não tem mais jogo, tem que jogar bola para o mato e tal, mas aí dá uma bobeira, o goleirão soltou a bola no pé do jogador do... deu rebote, o jogador do Londrina fez o gol do empate. Mas o Botafogo saiu de um com um pontinho, né, na casa do inimigo, não é de todo tão ruim. Foi um primeiro tempo, assim, muito truncado, o Botafogo fez 1x0, o Xay cruzou uma falta, o Rafael Navarro fez de cabeça, e o Botafogo ali no primeiro tempo, jogo truncado, assim, muito amarrado dos dois lados e deu uma esfriada no jogo, estava fazendo um frio miserável lá no estádio do café. Mas o Botafogo foi para o segundo tempo, foi para o intervalo com 1x0 no placar. Logo no início, o Londrina empatou em 1x1, né, e o Botafogo foi para cima, correndo atrás do rodado da vitória, foi para buscar os três pontos, você vê que o time foi buscar os três pontos e acabou conseguindo o gol com o Luiz Oyama, né. O moleque, o Oyama recebeu e fez o gol, o Botafogo, com a partida na mão, acabou derrapando, né, e aos 42, o Botafogo toma gol no fim, é uma coisa inacreditável, é impressionante, vamos torcer para que isso tenha, acabou, né, já o treinador, o Chamusca já viu esse tipo de erro, não dá mais esse mole, mas o Botafogo é impressionante, vai chegando o final do jogo, está ganhando por um gol só de diferente, eu já começo a ficar nervoso, já começo a ficar preocupado que volta e meia dá problema, mas vamos lá, a segunda divisão é isso mesmo, é sofrido, é doído, mas esse pontinho vai ser favorável lá na frente. Se chegasse, voltasse com a vitória, porra, seria mamão com mel, mas não está de todo ruim não, tá bom, galera? Vamos lá, força aí para o Botafogo, vai lá para o programa do Botafogo de associado, né, do Camisa 7, vamos ajudar o clube a crescer, vamos fazer o Botafogo voltar para a primeira divisão e fazer o Botafogo grande, que esse é o Botafogo que a gente gosta, a gente quer o Botafogo nas cabeças, valeu? Fui! Deu!